Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, vamos continuar então aqui o nosso gameplay do jogo Alan Wake Tinha começado no gameplay anterior Então eu imagino que seja aqui Primeira vez jogando É, deu bem certinho mesmo no lugar que eu tava Deixa eu ver se tem a cabana aqui A cabana tá ali, né Aqui foi o lugar que eu liguei o girador, né Que foi a última missão que a gente tinha que fazer E agora eu tenho que ir lá falar com A Alice Alice me falou sobre Calderon Lake Lodge A antiga construção era um hotel Mas hoje em dia não era mais aberto para o público A ver se não tem nada por aqui, meio escondidinho Acho que não Um lugar no meio do nada Peraí que é da ponte lá, acho que foi o lugar que a gente veio mesmo É, acho que é por aqui mesmo que a gente veio Olha lá o carrinho ali Bom, ela tava aqui Onde será que ela foi agora? Será que ela tá aqui dentro? É, agora acendeu todas as luzes Ih, rapaz, ela sumiu, hein Ela sumiu, pra onde que ela foi? Uns cabide aqui, ó Ah, ela tá no andar de cima Vamos ver Tem uma surpresa Que surpresa, que surpresa será, hein Estou curioso Uh Olá, eu não sou a surpresa Está no estudo, vá ver Ok Vá para... Então agora eu não entendi Os estudos Onde que é isso agora? Onde é os estudos? Isso aqui é algum lugar que tem livro Ou algo do tipo É, julho de 1970 É, julho de 1970 É, julho de 1970 Vamos do outro lado pra ver Um, Alice O que é isso? Eu acho que eu tenho uma pequena confesão para fazer Eu pensava que você poderia escrever aqui Que uma mudança de escenação Onde você vai passar Deve, Alice Você... Todo mundo... Ei, ei, ei Só me escuta Tem um médico local Dr. Hartman Eu libi um livro dele Ele tem uma clínica privada Ele especializa em ajudar artistas Então agora você quer me conviver? Não! Não é assim Isso não é... Alan? Alan? Não! Não, apenas não! Eu não quero ouvir Deus do que, Alice Deus do que, Alice Deus do que! Eu sabia que ela não iria me seguir no escuro Eu precisava de tempo para pensar sobre isso Eu precisava de tempo para pensar sobre isso Ah, ah 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 Alice Ah Ah Alice! Alice, no! Alice! A cabine foi escuro. Todas as luzes foram fora. Alice! Alice! Where are you? Help! Alice, eu vim! Tudo bem, eu vim! Não! Alan! Help me! Ei, de novo. Alan! What the hell? Stay away from me! I think I have an arma here. No! Oh no! Se inscreva no canal. O telefone estava morto, eu teria que encontrar ajuda no chão. Ué, agora não entendi mais nada. Você está sonhando? Examinar. Eu não gostei, e eu não gostei do cara com o cara no cover. Eu não gostei do cara. Vamos lá, vamos ver. Agora eu nem sei o que fazer aqui. Dá um desfio aqui. Beleza. Ir até o posto de gasolina. Ih, mas aqui não dá não, hein? Vai dar ruim. Deixa eu ver se tem um outro caminho aqui. Será que é pra cá? Verdade. Caiu, cara. Caiu lá embaixo, hein? Tá com a luz acesa, hein? Cadê? Vai para cá. Ah tá, você encontrou as páginas de manuscrito, você pode acessar com start. Por favor, eu estava em um acidente. Parece que eu estou no mesmo lugar, não entendi agora nada não. Ah não. Beleza. Continuando. Continuando. Isso aqui. Vamos lá. 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 É. Ficou ruim, hein, agora, hein. Será que temos que ir? Tem uma árvore aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, será que não dá pra ir por cima dessa árvore, não? Ah, acho que é isso mesmo, cara. Vamos ver. Caiu. Acho que não é, não. Deixa eu ver aqui. Bom, se bem que ali tem uma árvore que tá em cima do... Ah, tem uma árvore que tá em cima do... Ah, entendi. Entendi, a gente tem que ir por cima da árvore. E garoto velho. Alguém está lá? Por favor, eu estive em um acidente. Ei! Ei! Ei, você! Você é bicho, quer ver? É zumbi. Ih, rapaz, deu ruim, hein. Vamos ter que lutar. Pior que a gente não tem... Que pegaram... É, tem uma cabana ali, né? Ah, achou uma arma, hein. E uma lanterna. Agora o negócio fica mais... Fácil. Uma bateria aqui, vamos lá. Pegaram as baterias. Beleza. Você pegou as baterias. Ô, tá brabinha lá a besta lá, hein. Você tá doido, é? Só querendo abrir a porta. Acho que ela vai conseguir abrir a porta, hein. Vai bem atrás da gente. Ah, tem lugares não explorados ali. Tem mais um. Usar o telefone. Ah, usar o telefone. Então foi pra isso que a gente veio aqui, né? Lestero Level 2. Sim! Go! Brightfall Sheriff Station. Só me acolhe. Ih, abenço. Então, rompeu a ligação. Ih! No final, não adiantou nada. O espelho. E agora? E agora? Ah, tá. Sei onde é que a gente tem aqui. Será que é pra lá? Não. É, eu sei que é na... Será que eu tenho que pular? Vamos pular pra ver. O máximo que vai acontecer é morrer. Vamos ver. Ah, ele não vai. Ah, foi agora. Ah, morreu. Morreu, rapaz do céu. Morreu, coitado. Vamos de novo. Pega as baterias. Beleza. Vamos ver se não tem mais nada aqui. Aquela hora nem olhei. Ah, tem umas outras coisas. Acho que é bala, né? Ah, é. Bala por revólver. E agora a gente vai fazer a ligação. Agora é a hora que ele... Pega a máquina. Será que dá pra eu? Ah, tem que esperar ele... Destruir primeiro. Bom, agora a gente tem que ir lá no poço de gasolina. Beleza, né? Qual é o caminho agora? Ah, tá. Tá aparecendo que é aqui. Sai daí, louco velho. Eita. Ô, louco. O cara é rápido, louco velho. Vem aqui, vem aqui. Dá um tiro no céu. Bom, tem uma flecha por aqui. Ah, tem uma flecha aqui. Será que indica alguma coisa? O que é isso aqui? A brilha. Tem uma arma aqui, né? Pra lá não vai, hein? Pra cá vai. E agora, José? Bom, aqui acho que é o mesmo lugar que eu já fiz. Aqui foi de onde que eu vim, né? Aqui foi de onde que eu vim. Ah, opa. Tem um... Tem uma bala aqui. Ah, ele desliga sozinho isso daqui, cara? Uma máquina. Ah, então. Ah, que beleza. Acho que é aqui mesmo. Ainda bem que eu tenho arma aqui, hein? Manuscritos. Manuscritos. Tô pegando aqui, mas nem sei porque que serve esse negócio ainda. Só que dá pra passar aqui? Tem outra parada aqui. Deixa eu ver o que que é isso daqui. Abrir. Emergência. Pegar o revólver. A bala de revólver. Pegar as baterias. E agora? Será que caímos aqui? Será que cai? Vamos ver. Será que cai? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. O que será que foi isso? Também gostaria de saber. Bom, ali foi de onde que a gente veio. Tá. Acho que é pra lá. E agora, cara? Ah, tá. Tem um... Uma árvore caída aqui. Cachoeira, hein? E agora? Uh, rapaz. Ah, rapaz. Está parecendo ser para cá, acho que aquela hora foi do lado do contrário. Não. Será que é para cá? É, está parecendo aqui. Ou se tivesse um mapa que facilita aí bastante, hein? Será que é para cá? Deixa eu ver, acho que não. E agora, José? Como que a gente vai atravessar isso aqui agora, hein? Ah, tem uma casa lá, ó. Não é por aqui, não. Acho que ele vai cair, hein? Como é que faz para atravessar isso aqui, cara? Bom, essas madeiras aqui... Ah... Sai daí, bicho, velho. Gastei uma bala à toa. Éテ hein, bicho. Está dentro. Sono disponer… Está dentro. Está dentro. Está dentro. Está dentro. Estantes. Alguma coisa aqui Oh, filha da puta Oh, filha da puta Olha para o Beleléu Cuidado Prossiga Prossiga Por seu próprio risco Área cheia de toras A frente Bem motivador O aviso, hein Bem motivador Por seu próprio risco Ó, tem umas flechas ali, né Vamos ver essa flecha Que ponte que vai dar Mais motivador Impossível, né Uma mensagem dessa E agora, cara Tem umas paradas Será que sobe aquela escada ali? Vamos ver Não é que sobe, né Deixa eu ver o que tem por aqui Acho que dá pra ir Ah, aqui, ó Umas paradinhas aqui Uh, cabaninha feia Parecendo aquelas cabanas velhas E Nada é roda, ó Olha lá, ó They're taken They're taken Our feud É aqui O que quer que seja Que eu estou procurando Deve ser aqui Bateria Será que era só a bateria? Acho que era aquela outra vez As indicações Era só a arma ali Acho que é item nesse daqui Quando é Flecha avisando Assim Aparecendo Apenas itens E agora? Pra onde que a gente vai Já fiquei perdido Já É A gente veio aqui Da madeira Vamos ver o que tem aqui Pra trás Apenas um visual bonito Vamos descer aqui Beleza 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 Acho que aqui Acho que aqui Também não vai passar Eu acho Não E agora velho E agora José Bom Acho que aqui Foi do lugar Que a gente Veio É o lugar Que tem a placa Aqui Avisando Que É Então aqui Foi do lugar Que a gente Veio Vamos ver aqui Vamos ver Pra cá Será que não abre Esse portão Que não Ele carregou A arma Ele só Ih Agora Tá Perdidinho 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 Não sobe Aqui Aqui Também Já Fomos E E Essa mancha Amarela Que será Será que é pra cá Será que é pra cá Será que é pra cá Tem uma Torra Pela escada Ele não vai Porque tá Quebrada Tem que encontrar Algo Útil Para subir Lá em cima Beleza E o que seria Esse algo útil Ah Tem alguma coisa ali Uma Garrafa térmica Ih Ih rapaz E agora Ah 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 With all this Forestry equipment Around There had to be Something I could use To reach the top Vale Valeci Valeci E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cheio de jogar machadinha 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 Acho que é aqui, hein? Está parecendo ser aqui. Parece que não está mexendo. Cadê agora? Imagina que agora vou ter que subir a escadinha para poder passar ali, né? Beleza. Aqui que é o lugar, né? É um item. Armas. E essas árvores cheias de galhos aqui. Bem, eu estava apenas fora para um brilho de água fresca, e o que uma noite. Eu sei que a maioria de vocês estão provavelmente em suas casas por agora, mas se você ainda está lá e por aí, peça um pouco. Estão fora para um brilho e respirar profundo. Estão fora para um brilho. 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 Não, não. Estão fora para um brilho. Estão fora para um brilho. Olha o machado 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 Olha o machado